Meu Deus, eu te peço durante a passagem do ano Mais compreensão, mais amor entre os seres humanos Que haja em cada coração, mais harmonia e união Pra gente poder merecer seu olhar soberano Meu Deus, ensina aos homens de boa vontade Formar a corrente num elo de fraternidade Pra gente poder enxergar sua luz Não ver mais seu filho pregado na cruz E ver nosso mundo repleto de felicidade Vamos todos fazer nosso sonho se realizar Ninguém deve passar pela vida sem acontecer O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar E é por essas e outras que a gente tem que agradecer Obrigado por sua presença em nosso caminho Já sabemos que a vida não morre, que nada é igual Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos Obrigado por ter nos guardado no seu coração Meu Deus, nós queremos um mundo sem violência Põe na cabeça dos homens 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 São elas a voz do futuro, a nossa esperança A gente acredita no mundo melhor Com sua presença ao nosso redor Quem anda com fé e confia no fim sempre alcança Põe na cabeça dos homens Vamos todos fazer nosso sonho se realizar Ninguém deve passar pela vida sem acontecer O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar E é por essas e outras que a gente tem que agradecer Obrigado por sua presença em nosso caminho Já sabemos que a vida não morre, que nada é igual Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos Obrigado por termos guardado no seu coração Vamos todos fazer nosso sonho se realizar Ninguém deve passar pela vida sem acontecer O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar E é por essas e outras que a gente tem que agradecer Obrigado por sua presença em nosso caminho Já sabemos que a vida não morre, que nada é igual Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos Obrigado por ter nos guardado no seu coração Obrigado por ter nos guardado no seu coração Vamos todos fazer nosso sonho se realizar Ninguém deve passar pela vida sem acontecer O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar E é por essas e outras que a gente tem que agradecer Obrigado por sua presença em nosso caminho Já sabemos que a vida não morre, que nada é igual Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos Obrigado por ter nos guardado no seu coração Obrigado por ter nos guardado no seu coração Sempre que vem com essa força Obrigado.